Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você, satisfação pra nós A casa de número 2283 da rua 8 do parque Itararé da zona sudeste da capital foi palco de um crime violento Um sargento da reserva da PM assassinou a própria esposa Maria Luísa de Souza tinha 54 anos Foi esfaqueada aqui no interior da residência O assassino está foragido É o sargento José Ribamar Barros E o que chamou a atenção da polícia e de pessoas que estavam aqui no momento em que a mulher ainda foi socorrida para o HUT É a frente da residência Observe, uma muralha e aqui olho mágico espalhado por todos os locais aqui na frente da residência Olha, um olho mágico, aqui no portão um outro olho mágico Aqui a janela diferente, né? Olha, mais um olho mágico E olha só, janela, aqui tem mais um olho mágico Observe, então toda essa estrutura aqui chamou a atenção Os vizinhos não querem falar, é claro, temem represália Mas alguns comentaram, sem gravar, de que o casal discutia sempre E aí, na noite de ontem, já chegando à meia-noite, houve uma discussão E o José Ribamar, o sargento Ribamar da PM, acabou esfaqueando Então nós não sabemos o motivo do crime, né? A motivação do crime Mas, infelizmente, aconteceu O senhor mora aqui próximo? O senhor conhecia aqui o casal, né? Eu soube já agora de manhã Faz um susto aqui para a comunidade, né? Com certeza, porque a gente tudo é vizinho aqui, né? Tudo vizinho É Mas você é vizinho, não conhecia? Não tinha contato, né? Não, porque eu moro ali, naquela folga ali Pode ter comunicação com ninguém, só lá na minha casa, porque é perigoso, né? O senhor chegou a ouvir tiros durante a noite? Não, não Eu soube agora de manhã Mas ficou assustado, né? Fiquei, porque o cara nunca deve matar uma mulher, né? Mulher não tem defesa, né? Você falou tudo Tá com raiva, tá com ciúme, largue, deixe Ali em paz, né? Mas não faça isso Quer dizer, um casal já de mais de 50 anos, né? De idade, cada um Pois é, para que fazer isso? Aí, se está fora a gente, se produzir, que vai derrubar da patete da polícia, né? Pede o emprego, vai para a cadeia Além de ser matado a companheira, a mãe dos filhos, né? Com certeza, a mãe dos filhos dele O senhor Dourado é vizinho aqui, mora aqui no outro quarteirão? Isso não tinha muito contato com o casal, não Mas, claro que pegou todo mundo de surpresa O sargento Barros está sendo procurado pela polícia civil e militar aqui do Piauí Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você Satisfação pra nós